Oi pessoal, estamos aqui hoje fazendo um novo vídeo aqui no Parapente. Primeiramente, eu quero desejar a todos a paz de Cristo. E hoje, como eu disse, a gente está aqui na Serra de Jaraguá, aqui na rampa do Parapente, né? E fazendo esse vídeo aqui, é uma coisa inédita, né? Até inclusive para mim, né? Não é fácil, foi muito fácil, muito difícil realmente. Eu subi aqui até aqui a rampa, muito difícil, a estrada é complicada. Eu vim num carrinho meu, mas é muito difícil. Até eu comentei posteriormente, falei assim, é lindo demais lá. Para mim voltar lá tem que ser ou no quadro do Parapente ou no helicóptero. Mas a hora que a gente chega lá, compensa, porque realmente é muito lindo. A visão que a gente tem é uma visão magnífica mesmo, muito bacana mesmo. Só não é melhor porque a gente não está acostumado com o Parapente, que realmente é muito radical. É só o pessoal mesmo que guarda o salto, é que entende a adrenalina que é aquilo, porque a gente, no caso que a gente vê aqui, vê lá de baixo da cidade, aí a gente, poxa, mas é loucura, né? Mas realmente deve ser uma adrenalina muito grande, porque realmente é lindo. E a gente está ali, só de estar ali junto com o pessoal que está ali preparando para saltar, já é... a gente vê que não é brincadeira, né? Aí tem hora que o vento está meio radical, aí derruba os pilotos e não é fácil. Esse vídeo aí foi feito no dia 16, no sábado. E infelizmente, quando foi no dia 18, na segunda-feira, houve um acidente aí com o piloto, né? A gente até... eu até pensei em não falar e não queria mostrar. Algumas pessoas aqui que têm alguns canais aí, postou, né? Eu não faço isso, não gosto, né? De colocar essas coisas nos meus vídeos, né? E aí eu não vou colocar o acidente, né? Vou colocar só o que eu fiz. Então, mas é muito bacana, tá? E, pessoal, ultimamente eu estou fazendo os vídeos, não estou pedindo, mas eu vou voltar novamente, atendir vocês. As inscrições estão indo devagarzinho. Eu preciso que... a gente precisa que o pessoal se inscreva no canal da gente. Mas, além de inscrever no canal da gente, a gente precisa que as pessoas compartilhem os vídeos, faça para pessoas que não conhecem, que aí a pessoa passa a conhecer e também escreve. Porque eu, só no meu Facebook, eu devo ter mais ou menos 4 mil amigos lá no Facebook. De graça, né? Aqui também é de graça. Basta ir lá no YouTube, né? Quando você abre o vídeo, tem lá uma tajazinha vermelha, um tajazinho vermelho, inscreva-se. É só clicar nele e aparece um sino. Você clica no sino, no momento que você clica no sino, tem todos, tem três palavrinhas, você coloca em todos. Por quê? Porque no momento que eu postar vídeo novos, você é avisado que tem vídeo novo para assistir. Então, eu peço as pessoas que me conhecem, também as que não me conhecem, né? Que inscreva no meu canal, para que eu possa atingir o mínimo, né? E aí o YouTube também pode colocar o vídeo da gente para ser assistido em outros lugares, né? Eu estava olhando aqui esses dias e vi aqui que pessoas de outros países, né? Da Índia, dos Estados Unidos, estão assistindo o vídeo da gente. Lógico que é pouco, né? É poucas pessoas, talvez seja brasileiro, né? Esteja assistindo, mas quando o YouTube posta, coloca, ele coloca para todos, né? E aí alguns assistindo. Eu fiquei, achei bacana, né? Foi, poxa, a gente não tinha essa pretensão, né? A gente começou com uma brincadeira e está indo, mesmo que está devagar com relação às inscrições. Uma coisa que não tem custo nenhum, né? As pessoas podem se inscrever e não tem custo nenhum. Então, simplesmente para ajudar a gente. Eu gosto muito de vídeo, até, inclusive, eu sou suspeito de... Esse ano você não está indo falar, está trabalhando. Está falando, porque eu sempre, quando eu assisto um vídeo, eu vou lá e me inscrevo. Tem isso? Eu sou inscrito em diversos canais, de tudo quanto é jeito. De motorista nos Estados Unidos, com motorista de caminhão na Itália, para tudo quanto é lado. Portugal, no Japão, eu vejo de tudo. Então, pescador, até pescar, que eu não sou muito chegado, eu tenho muito dó do peixe. Então, por isso, eu não estou muito chegado na pescaria. Inclusive, eu tenho pescaria nos meus vídeos, né? Mas, mesmo assim, eu fico com dó dos peixes. Mas é isso aí, pessoal. Eu peço vocês que se inscrevam, que compartilhem com outras pessoas, que dê o joinha para a gente, que também comentem Ah, o que você acha, achando bacana, achou errado no vídeo da gente, pode comentar, não tem problema. Às vezes, é nessa hora que a gente acaba crescendo, né? Olha, esse vídeo seu poderia ser melhor se você não fizesse isso. Aí é uma maneira que a gente vai rever e vai melhorar, né? A gente é muito amador, para falar a verdade para você, que a gente é muito amador. Mas, talvez, o gostoso de assistir o vídeo no YouTube seja isso, né? Na hora que você percebe que as pessoas são amadores, né? São pessoas igual a gente. Eu estou vendo um vídeo aqui, é pessoas igual a mim mesmo, né? Que está lutando, que está correndo atrás, né? Então, é isso. Eu vou deixar correr mais um vídeo aí, botar um som. E... e muito obrigado a todos, tá? Paz do Cristo para todos. Todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e muito obrigado. Pela gente, pá, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?